Terminou na última sexta-feira o prazo para que vans escolares aqui de Blumenau passassem por uma vistoria junto ao CETERB. Vamos até lá? A Ariana Fonseca está lá no CETERB agora trazendo informação para a gente ao vivo. Ela vai explicar o que acontece agora com esses carros, essas vans, transporte escolar que não passaram por essa inspeção, já que as aulas foram retomadas depois de umas férias que são sempre necessárias, né Ariana? Isso mesmo, Joelson. Dos cerca de 100 veículos do transporte escolar cadastrados aqui no CETERB, 27 ainda não passaram por aqui para fazer essa vistoria válida para o segundo semestre do ano letivo. Mas quem vai explicar melhor o que pode acontecer agora é o Laírto Leite, que está aqui com a gente, é diretor de transporte do CETERB. Boa tarde, Laírto. Boa tarde, boa tarde, Joelson. Então, havendo a apresentação voluntária, não existem sanções. Agora, nós já estamos com a fiscalização na rua, como já saímos nessa manhã para fazer vistoria em veículos que estavam transportando estudantes. Havendo inconsistência, ou seja, o veículo que não está vistoriado para tal, ele pode desde ser multado, porque não está vistoriado para o segundo semestre, dependendo da inconsistência, inclusive, pode ser apreendido o veículo. E como é que funciona essa vistoria? Hoje de manhã teve o corre-corre por aqui, né? Sim, teve o corre-corre por aqui, porque as pessoas sabem que não estando vistoriado, não pode transportar veículo. A vistoria acontece da seguinte forma. Primeiro, passa por uma vistoria de empresas credenciada pelo Denatran e Metro, onde é verificado desde a emissão de poluentes, como terminais de direção, frenagem do veículo, tudo aquilo que o engenheiro mecânico pode verificar. Posterior a isso, se dirige ao CETERB, onde nós vamos verificar nessa vistoria e verificamos aquilo que é visto mais a olho nu no CETERB, como luzes do veículo, extintor, cinto de segurança, se está todo funcionando. Então, com isso, nesse semestre agora, colocamos um selo na cor amarela que credencia o veículo para rodar no segundo semestre. Tudo isso para a segurança dos estudantes? Tudo isso para a segurança dos estudantes. Então, os pais que podem fazer esse acompanhamento, verificarem agora. O veículo que não está com o selo amarelo, ele não está credenciado, não está autorizado para rodar agora no segundo semestre. E quem notar e que não tem selo amarelo na van, pode denunciar? Pode e deve denunciar. Lembrando que está garantindo a segurança do seu filho que está sendo transportado. Tanto pelo telefone 156, que é da Ouvidoria da Prefeitura, quanto pelo telefone do próprio setor de transportes especiais, que é o 3381-7006. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o alerta, né? Tanto para a comunidade, para ajudar a fazer toda essa fiscalização, quanto também para os responsáveis dessas vans procurarem o CETERB para regularizar toda essa situação. Volto com você aí no estúdio, Joelson. Ok. Muito obrigado. A Liana Fonseca falando ao vivo, portanto, dessa fiscalização que o CETERB está fazendo, vistoria nas vans escolares. E a melhor vistoria, quem tem que fazer, obviamente, que são os pais, né? Agora, na volta às aulas, exija esse documento. Pergunte para o motorista, pergunte para o dono da empresa que faz aí o transporte escolar dos seus filhos. A vistoria foi feita? Tem aquele selo amarelo ali dizendo que foi vistoriado? Se não tem, meu amigo, liga para o 156 da Prefeitura ou então o telefone que é o 3381-700 e informa que o veículo tal não fez a vistoria. E aí, logicamente, que a gente vai melhorar essa fiscalização. Mas a melhor fiscalização, quem tem que fazer, obviamente, que são os pais, tem que exigir, porque isso é a segurança dos seus filhos. É isso aí, escolar vistoriado, tem que estar com esse selo do CETERB aí, porque se não tiver, os seus filhos podem, podem estar sujeitos a algum risco. E é um risco desnecessário, porque a gente pode exigir, né? A gente paga o transporte, a gente exige segurança, a gente exige qualidade. Tem que fiscalizar também para que a empresa ofereça essa segurança e essa qualidade no transporte. Fiscalização, portanto.